O próprio governo do estado, através da sua assessoria, todos lá, adjunto, e devido ao governador estar passando pelo momento difícil, a esposa doente, mas graças a Deus já está se recuperando, ele convocou. Então, para incentivar o governador, que vem fazendo um ótimo trabalho a nível de estado, que aceite ficar mais quatro anos. Então, foi uma mobilização mesmo entre os 140 municípios, menos Cuiabá mesmo, que não aderiu isso aí. Então, foi feita uma carta, tudo, pedindo que ele aceitasse ser novamente o candidato por Mato Grosso, que ele ficasse mais quatro anos, porque eu acredito, só eu que moro 32 anos, para mim, está sendo um dos melhores governos que já passou a nível de estado. Então, foi isso, foi muito comovente, ele se emocionou demais, o pedido ficou de dar uma resposta, mas que eu acredito que dele é sim, mas vai sentar com a esposa e os filhos para confirmar isso. Mas, isso é inédito, acho que nunca aconteceu aí, está quase 95% e 99% de aprovação de um governo. Bom, a gente tem acompanhado o que está sendo divulgado na mídia, justamente isso que o senhor falou. Ele se coloca pronto, mas diz que a peça fundamental para ele voltar ao governo do estado é com a primeira dama. Isso é importante, essa ligação que o governador traz com uma família, né, prefeito? Sim, é porque você, que nem um governo que entrou na situação que ele entrou, assumiu um estado em dificuldade. Foi trabalhando, foi conversando com os municípios, como ele mesmo disse em reunião, recuperou o estado, hoje é um estado rico, com dinheiro em caixa, maquinário aí sendo distribuído, ainda vai ser ainda mais para todo o estado, que cidade aqui de ponta, igual a nós, não precisamos muito de maquinário, como o estado inteiro, porque nós somos uma área produtiva. Então, é um governo que olhou muito para isso aí, tem as pontes para serem feitas, mais carros sendo, ônibus para educação, então ele trabalhou em todos os setores. Mas é lógico, tudo depende também de uma família, a gente entendeu isso dele, mas pelo que a gente, pela recuperação, que é só Deus sabe, né, graças a Deus, está melhor, eu acredito que ele vai aceitar, sim. Bom, prefeito, a gente tem acompanhado também o que está sendo divulgado, né, que ele havia dito que estava à procura de um vice-governador. Nessa reunião que ele fez com vocês, ele sinalizou se vai continuar com o atual vice-governador, como que foi essa situação? Não, isso não foi conversado, né, até, inclusive, o próprio vice-governador dele não estava presente, né, deve ter tido outros compromissos, mas até onde nós, prefeito, sabemos que é a mesma dupla, né, agora não sei se pode ter mudança. Cogitaram, sim, alguns outros nomes, né, mas até agora são os mesmos, né, o Taviano Piveta e ele, mas ainda não chegou nada para nós. Então, Luiz, isso aí vai ser tudo resolvido no dia 5, acredito aí que 5 de agosto aí define tudo para saber quem são os verdadeiros candidatos, tanto a Senado quanto a deputado federal, estadual e aos governos. Bom, prefeito, a gente tem acompanhado, como o senhor sempre vem destacando, essa quantidade de emendas que o Estado manda para os municípios do Estado de Mato Grosso. Prefeito Claudinei, segundo mandato aqui no município de Alto Garças, como o senhor tem visto aí esse incentivo, né, que o Estado tem fazendo para todos os municípios, para todos os 141 municípios do Estado? Não, hoje você conversa com qualquer prefeito, hoje eu lembro porque eu venho no segundo. Todos, graças a Deus, têm dinheiro em caixa, inclusive o nosso, estamos acabando de acertar porque isso dá muito trabalho. Hoje, se você vai fazer, vamos pegar, que nem nós falamos do asfalto no Novo Horizonte, hoje para você fazer um asfalto ninguém vai vir aqui se você não tiver um projeto de 4, 5 milhões para cima, porque não tem interesse. O Estado inteiro está fazendo asfalto, estão fazendo obras. Então, nós já iniciamos algumas obras, né, da praça, algumas reformas, agora vamos fazer dos PSF, também tem uma luta das nossas casas populares, né, estamos acertando os terrenos, documentação. E o Estado está com muito dinheiro para participar junto. Estamos com as pontes, já algumas quatro, já fazendo, porque tudo demora um pouco mais. Se trata de prefeitura, morosidade, documentação é difícil. E principalmente empresas, antigamente sobrava empresas no mercado, hoje não mais. Por quê? Porque tem muito dinheiro vindo também do governo federal, através das emendas parlamentares, entrou muito dinheiro, que nem nós falamos. Só vou citar aqui um dos deputados que a gente apoia, pede um apoio, né, hoje é um pré-candidato, é a população. Passou para nós hoje 3 milhões e meio já. Quando nós tivemos isso aí do Juarez Costa, né, que é tantos, né, que também tem mais que nos ajuda. Nós nunca recebemos dinheiro desse jeito. Então, isso está acontecendo mais. Como está tendo essas coisas agora, o próprio Neri colocou máquina, colocou mais 900 mil no nosso município. Então, nós temos que ver as pessoas que ajudam o município. Sebastião Rezende também nos ajudou, é Nininho que nos ajuda. Ou também o deputado hoje, né, que eu até encontrei lá, o José Medeiros, nos ajudou e muito aqui. Então, a gente tem, assim, só agradecer a essas pessoas. E é essas pessoas que a gente quer que tenha votação no município, né, porque traz benefício. É duro quando você hoje trabalha, às vezes, o candidato, vai embora daqui com uma votação boa e não traz nada para o município. Então, a gente pede à população que acompanhe os candidatos que trabalham para o nosso município e região.